Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo, mas estou aqui de volta. Hoje nós vamos fazer uma gaveta, vamos transformar uma gaveta em um cantinho de café. Uma cliente pediu e nós vamos fazer. Vou mostrar para vocês a gaveta que está aqui. Olha. É uma gaveta bem grande. O que eu fiz? Eu dei uma lixada, passei uma mão de tinta. Aí eu peguei uma outra gaveta, porque eram duas gavetas, para fazer uma. E eu vou colocar uma prateleira aqui, no meio. Tá? O que eu fiz? Eu fiz o furo aqui, vê se dá para ver. Tá vendo? Fiz o furo. Dois furos, que é para ficar bem segura. E agora, eu vou pintar essa gaveta. Eu dei uma lixada, passei uma mão de tinta mais clara. Agora eu vou pintar com aquela nossa tinta, que a gente faz. Três partes de tinta. Três partes de tinta. Uma parte de cola. E uma parte de gesso. Tá? Mistura tudo. E vira essa tinta maravilhosa, que não solta de nada. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Mistura tudo. E vamos passar. De fundo, aqui no fundo, as coisas da cozinha dela, as coisas da cozinha dela, é branca e preta. Então, eu comprei esse tecidinho, ó, de, naquelas galinhas pintadinhas, que eu vou colocar de fundo. Vai ficar uma gracinha a nossa gaveta. Então nós vamos começar a pintar aqui por baixo. Vamos começar a pintar aqui por baixo. Atrás, não vou pintar atrás, porque atrás vai ficar virado pra parede. Tá bom? E eu recomendo você fazer isso do lado de fora. Mas eu tenho dificuldade de gravar do lado de fora, durante o dia. Então, eu gosto de fazer esses trabalhos à noite. Vou ver um jeito aqui que tem pra vocês verem. Eu fazendo, tá? Vou virar assim, ó, pra ver se dá pra ver. Chegar a tinta pra cá. Eu agora tenho um lugar pra fazer essas coisas, mas coisa pequena. Coisa grande eu não tenho. Essa tinta, ela é uma maravilha. Eu escolhi essa cor, que a parede da cozinha dela é marfim. Então, não vai ficar muito... E pelo que eu sei, pelo que eu vejo, eles não gostam muito de coisa muito colorida. Pelo que eu vejo lá. Então, não vamos contrariar, não é verdade? Essa tinta é ótima. Ela tem uma consistência boa. Ó, já tá secando. Ela seca rápido. Depois que eu descobri essa tinta, eu não quero outra coisa. Quem quiser ver eu fazendo essa tinta, ensinando a fazer essa tinta, é só procurar o vídeo que tá falando. O título é tinta feita em casa, alguma coisa assim. Eu que fiz dentro de casa. Procura lá. É onde eu ensino a fazer o suplá. Aí, tem ensinando a fazer essa tinta. Mas eu vou ensinar de novo. Depois eu faço outro vídeo ensinando outra vez. De vez em quando. Eu vou fazendo. Vou ligar o ventilador. Que vai fazer com que seque mais rápido ainda. Posso dar reflexo da luz? De repente, não dá pra... Qualquer coisa, seque um secador. Olha só. Tá dando pra ver? Aí tá escuro, né? Ó. Essa é a cor que está. E essa é a cor que vai ficar. Tá ficando muito. E aí? E aí? E aí? E aí? é muito lisa essa tinta você quer que ela fica mais fininha ainda é só você coar lixar bastante a peça eu acho que não precisa lixar mas tem gente que gosta tem gente que gosta bem fininha mas se você gosta bem fininho você lixa não é verdade me sei me sujar já secou nossa gaveta agora o que nós vamos fazer vamos colocar o tecido levantar sim pra vocês verem lá dentro da gaveta eu colando porque antes da gente colocar a prateleira nós temos que colar o fundo fazer o fundo da gaveta nós vamos medir e vamos usar cola branca e um pincel pra fazer isso essas galinhas não tem um lado não porque é uma de cabeça para baixo mas cabeça para cima então não tem o decolado está mais retinho esse lado está mais net então esse lado eu vou botar pra baixo que é onde vai aparecer não tem mais passar cola aqui sem medo de ser feliz chapa cola vamos espalhar com um pincel com um pincel com um pincel verifique que não fique nem um lugar sem cola verifique que esteja todos os cantinhos com cola vamos colocar viu como que eu fiz botei o lado avesso pra cá o lado direito pra baixo que depois eu vou virar só pra fazer esse acabamento aqui pra ficar bem acabadinho bem encaixadinho aqui eu já vou ter uma noção de onde eu vou virar aqui no cantinho tanto que eu posso virar tanto que eu posso virar agora já está lá ó já está dobrado aqui no canto e aqui no canto aí não vai me dar muito trabalho viu que ficou certinho aqui ó agora eu venho dobrando aqui agora eu venho dobrando aqui encostadinho se Ó Ficou todo encaixadinho É isso que vai acontecer do outro lado Se você fizer desse jeito que eu formei Depois eu vou vir passar cola em cima Aí eu vou vim daqui Se ficar prega, você solta e vai esticando Solta e vai esticando Ó, tem uma prega aqui Aí eu venho aqui, solto e estico Solto e estico Aqui tá todo encaixado Vou virar Pra eu ajeitar aqui Aí aqui eu tenho que vendir Pra eu fazer a dobra Fazer a dobra aqui Mais pra baixo Pra ficar encaixadinho Uma prega aqui Da impressão que essa gaveta é torta Parece que um lado Dobrou mais que o outro Ó Tudo encaixado Agora Eu vou jogar Uma cola aqui no canto Pra ficar bem Coladinho Coladinho Gasta muita cola Mas é melhor gastar muita cola E fazer uma coisa direito, né? Porque depois chegar na casa do cliente E ficar o negócio soltando Ai, ficou tão delicadinho Essas galinhas de Angola Às vezes você tem uma gaveta aí no seu quintal Às vezes você desmontou seu guarda-roupa E tá precisando de fazer um cantinho Precisando de fazer uma prateleira Pro guarda-roupa Mas Tá sem dindim Pra comprar Olha a solução A solução Aqui Ó Ó Você vai passando até colar Porque como eu dobrei Ficou uma parte sem cola Então ela tem que colar Ó Tá sem nenhuma ruguinha Tá lisinho Essas manchas De cola Tá vendo aqui Uma mancha Depois ela vai secar Vai sair Agora nós vamos botar A prateleira Eu tenho que saber mais ou menos A direção do parafuso Que ó Já furei Tá lisinho Vou tentar botar o parafuso desse lado Eu pintei o parafuso De cobre Pra ficar bonitinho Ai ai Esses furinhos De botar o parafuso Você tem que fazer antes Pra depois não estragar Seu trabalho Você monta a prateleirinha Faz o furinho Ai depois desmonta Pra poder pintar A gente tem que chegar mais pra Deixa eu virar Aqui cabe um bom Um pote grande De biscoito Ela vai botar pote de biscoito Xícara Tem que colocar dois parafusos de cada lado Porque senão Não aguenta Tem que botar dois Agora que eu já parafusei as gavetas As prateleiras Agora o que eu vou fazer Vou pegar Um pouquinho d'água Com cola Tipo duas partes de água Duas partes de cola E uma parte de água Eu vou no olho Eu vou no olho Porque eu já estou acostumada Tá Vou misturar aqui Fica um mingauzinho Que eu vou passar Nessa gaveta No tecido Tá Ó Pra intermeabilizar ele Aí caso suje Né De poeira Dá pra passar um paninho Passar nele Todo Passe cola Como se não houvesse amanhã Não fique com pena De passar não Olha de noite aqui Como é que é silêncio Que paz Paz é tudo Na vida Muito bom ter paz Eitar a cabeça No travesseiro E descansar Olha que sobrou Estou passando aqui Na madeira Também ó Em cima da tinta Fica tudo protegido É pra proteger É pra proteger Vamos proteger Virei ela Pra passar aqui Assim ó Ó como que ficou Agora vai secar Amanhã eu coloco no sol Antes de entregar Né Passei cola nela todinha Por dentro Se sujar de poeira Tá protegido Só passar um paninho E aí Gostou? Ficou bonitinho Ó O O parafusinho Pintadinho Né As galinhas E tá escorrendo E tá escorrendo aqui Tudo Isso aí Gostou? Agora eu vou deixar secar Amanhã Quando secar Eu tiro foto Aí eu coloco na capa Do vídeo Pra vocês Agora eu vou deixar Vou deixar aqui dentro Mesmo do ateliê Tô tomando um chá Ó De Que eu não janto Eu tomo chá Esse chá aqui É de Folha de louro Com mel Muito bom Saudável Ó Negócio de própolis Do própolis Da casinha da abelha Então Espero que você tenha gostado Não esqueça de me acompanhar Lá no Instagram Marta Brandão 5.2 Brandão Sem aquela Aquela curvinha em cima Não sei o nome daqui Negócio Vou perguntar Da próxima vez Eu vou falar Como é que é o nome Daquele negócio Tio Acho que é tio Não sei E No Facebook Marta Brandão Tá Pode falar comigo No Mensage Pode falar comigo No Facebook E Pode falar comigo Por aqui também Pelo Youtube Tá Só você deixar aqui embaixo É O que você quiser falar Comenta Comenta Se você gostou Se tiver aí Uma gaveta aí Jogada Dá uma cara nova Pra ela Faz uma vinha pro banheiro Uma vinha pra cozinha O próximo A próxima gaveta que eu fizer Eu vou mostrar pra vocês Tá Fazendo E não se esqueça Domingo é do Senhor Nós fazemos o nosso papo de amiga Coisa séria Não que o que a gente faz Durante a semana Não é sério Né Mas de domingo É uma coisa espiritual Né E que a gente conversa Que a gente bate Aquele papo legal Tá bom Então é isso Olha Fica com Deus Até o próximo vídeo